Eu leio, vou tentar. A número regimental declara aberto a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Redação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 1ª Legislatura. Estão presentes os seguintes deputados. Deputado Sábio Sousa Cruz, deputado Arnaldo, e deputado Marquinhos Lemos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir, votar, aparecer de redação final e a receber, discutir, votar proposições da Comissão. Suspendo o trabalho por alguns minutos, retornando daqui a pouquinho. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Designo o deputado Ulisses Gomes para relatar os projetos de lei números. Projeto de lei complementar 24 de 2015, Projeto de lei 3.919 de 2016, Projeto de lei 5.243 de 2018, Projeto de lei 191 de 2019, Projeto de lei 724 de 2019, Projeto de lei 848 de 2019, Projeto de lei 864 de 2019, Projeto de lei 939 de 2019, e Projeto de lei nº 1.258 de 2019. Com a palavra, o relator dos projetos, o deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, meus pareceres contém redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Não tendo quem discuta, encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres em bloco pelo processo nominal. Como voto, o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, o deputado Marquinhos Lemos. Sim, Sr. Presidente. Eu, deputado Fernando Pacheco, também voto sim. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto aprovado os pareceres por unanimidade. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. designo o deputado Marquinhos Lemos para relatar os projetos de lei números. Projeto de lei número 1598 de 2020. Projeto de lei 1770 de 2020. Com a palavra, o deputado Marquinhos Lemos para relatar os projetos de lei mencionados. Sr. Presidente, meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Tem discussão os referidos projetos. Não tem quem sobre eles discuta. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Sim, Sr. Presidente. Como vota os pareceres o deputado Ulisses Gomes? Sim, Sr. Presidente. O deputado Fernando Pacheco também vota sim, aprovando todos os pareceres em bloco. Aprovado os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto